Pacientes internados no Hospital Municipal para tratamento do novo coronavírus. A gente tem oxigênio sem poder sair, aí fica caçando festa, então fica em casa, para de sair no meio de rua, vamos evitar essa aglomeração para esse foco acabar. Essa é a enfermaria masculina. Estou fazendo oxigênio-terapia. Com esse vídeo, a gente espera que a gente tenha mais a colaboração da população, não ficar indo na casa de familiares. A gente está em um nível alto, o médico está extremamente sobrecarregado, todo mundo trabalhando de domingo a domingo, equipes trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Para que a gente mantenha a saúde de todos. Pessoal, a gente pede, fique em casa, quem puder. E quem é jovem, não fique na casa dos idosos. Vê seu avôzinho do portal, vê sua mãezinha do portal, mas por que vocês estão sendo a portaria de contágio para essas pessoas? E elas são as que mais sofrem. Então, por favor, a gente pede, fique em casa, não fique visitando seus avós.